Nesta terça-feira, 3 de março de 2020, o jovem Matheus Nascimento completou 16 anos de idade. A data permite, pela legislação brasileira, Lei Pelé, a assinatura do primeiro contrato profissional com o clube de futebol. O Botafogo tem uma proposta entregue à família do centroavante desde outubro do ano passado. Apesar da espera pela resposta, o clube encara o acordo mais como uma questão de renovação de contrato do que de fato uma proposta contratual, como é o caso de Yaya Tchurré, por exemplo. A conversa entre o alvinegro e a família é tratada como normal, até porque são pais que buscam o melhor para o futuro do filho. A postura de Maurílio, pai de Matheus, que é constantemente procurado por grandes empresários e agentes, é inclusive elogiada por dirigentes alvinegros. Matheus é titular absoluto da seleção que foi campeã sul-americana sub-15 com a seleção brasileira no fim do ano passado no Paraguai. Ajustes são feitos de ambos os lados, desde outubro. Com o contrato de formação até o fim de 2021, cada contrato de formação tem validade máxima de dois anos. E desde os 11 anos, no glorioso Matheus Nascimento, também é cobiçado por outros clubes grandes do futebol brasileiro. Com os pais presentes constantemente no clube, a família conversa com frequência com o gerente geral da base do Botafogo, Tiano Gomes, apesar da confiança no acerto, não há uma previsão para quando as partes chegarão a um acordo. Para você que está chegando agora no canal, se inscreva e deixe seu like que eu posso estar trazendo mais novidades a qualquer momento.